Galaxy A03 versus Galaxy A04. Será que tivemos muita diferença entre o modelo anterior para o atual? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então bora lá! Então vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber, tem link na descrição caso você se interesse por algum dos modelos. E eu quero aqui começar falando sobre a tela, porque a tela foi um dos pontos que se manteve igual entre os dois modelos. Temos uma tela de 6.5 polegadas na resolução HD+, e o seu tipo de tela é uma tela IPS LCD. Uma tela um tanto básica, mas bem agradável, principalmente pelo seu tamanho. Nenhum dos modelos tem impressão digital. Já para quem curte jogos, é bom ficar atento aos detalhes, porque temos uma diferença do desempenho entre os dois modelos. O Galaxy A03, por incrível que pareça, vem com um processador, em teoria, melhor que do Galaxy A04. Nós temos no Galaxy A03 o processador Unisoc T606. A gente sabe que o processador da Unisoc é um tanto básico, mas no Galaxy A04 veio o Helio P35. Que embora os processadores da MediaTek são mais bacanas do que os processadores da Unisoc, o desempenho da Unisoc é superior. Só para você ter uma noção, os testes de benchmark feito pelo site da Kimovil, já que eu não tenho aqui os modelos em mãos, deu a seguinte pontuação. Galaxy A03 deu a pontuação de 174.932 pontos. Então é uma pontuação bem legal comparado ao que vai acontecer agora com o Galaxy A04. Porque nos testes de benchmark da Kimovil, o Galaxy A04 trouxe a pontuação de 124 mil pontos. Então você consegue ver que ele vai ser um tanto limitado. Se você curte jogos, o Galaxy A03 nesse comparativo acaba sendo mais eficiente, vai ter um melhor desempenho comparado ao Galaxy A04, que é o modelo atual. E é legal também dizer que você consegue comprar versões diferentes do mesmo modelo. Aqui no Brasil, é mais comum a gente ver as opções de 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Seja para o Galaxy A03, seja para o Galaxy A04. Mas também é vendido a versão de 32 GB de armazenamento com 3 GB de RAM, no caso do Galaxy A03. E no Galaxy A04, as versões com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Que o mínimo dela é 4 GB realmente de RAM. Então fica de olho, porque às vezes você pode ver aí uma promoção e achar, nossa, está agora mais barato. Só que na verdade, o armazenamento e a quantidade de memória possa ser menor. E ainda que pareça que está comprando um celular mais barato, na verdade está comprando um modelo inferior. Pelo menos em questão de armazenamento e memória, né? Então fica de olho, dá uma olhada nos links na descrição, porque lá vai estar bonitinho descrevendo o tamanho do espaço de armazenamento, quanto de memória e assim você compra sem dor de cabeça. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. O Galaxy A03 de fábrica, ele vem com o Android 11, já que é um modelo um pouco mais antigo. Só que ele tem atualização para o Android 12 e vai sofrer atualização para o Android 13, assim que começar a entrar em vigor realmente. O Galaxy A04 vem com o Android 12 e também irá ser atualizado para o Android 13, para você também não ter problemas, dores de cabeça com a atualização. Já em câmeras, teremos um pouco de diferença. Como eu não tenho modelos aqui em mãos, eu vou falar tecnicamente, né? Porque o Galaxy A03, ele vem com uma câmera traseira de 48 megapixels e também tem a sua câmera no modo retrato de 2 megapixels. Já o Galaxy A04, ele vem com uma câmera de 50 megapixels. Megapixel não é tudo. Mas no comparativo, vou classificar o Galaxy A04 como superior, no sentido de ter uma câmera com mais megapixels do que acontece com o modelo do Galaxy A03. Já na câmera frontal, é a mesma coisa, é uma câmera de 5 megapixels e ambos os modelos gravam em até Full HD a 30 fps. Bateria também igual, 5.000 mAh, espaço de chips de operadora, dois espaços para operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Os dois vêm com o Bluetooth 5.0 e os seus preços são muito semelhantes. Você consegue encontrar ambos os modelos na faixa de R$850 até R$1.000. Claro que o preço pode variar dependendo do momento em que você estiver vendo esse vídeo, mas fica normalmente nessa faixa aí. E se te interessar, novamente te falo, para você dar uma olhada na descrição, que assim você compra em fornecedores confiáveis e ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Mas conta aí para mim, o que você achou dessas diferenças que nós temos entre os dois modelos? Realmente não é muito grande, só que o principal você já acabou sabendo, principalmente para você que gosta de jogar, que o Galaxy A03, por incrível que pareça, vai ser uma opção mais legal para você. Se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que eu vou trazer aqui. Deixa o sininho de notificações ativado, que sempre que eu lançar vídeo novo você vai saber na hora. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.